Meu mundo é tão brilhante, é difícil respirar, mas isso é tudo bem E eu já falei com vocês, queria trazer outra parte para vocês, continuar a viagem E é isso que eu trouxe esse vídeo para vocês Galera, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa muito like galera Comenta aí embaixo, deixa muito comentário Para chegar a 30 inscritos, por favor Para chegar a 30 inscritos, eu posto um vídeo exclusivo para vocês Então vamos desligar o caminho antes de viagem Galera, se vocês deixaram muito like, eu posso trazer para vocês Outra parte, galera, estou muito like, eu vou trazer a parte para vocês Outra parte da viagem, porque é longe demais galera Eu estava em uma cidade que era longe E aí, ela ficava muito difícil para levar a carga E aí eu parava no lugar, para descansar e depois trazia a parte do vídeo Só as curvas aqui, é muito difícil virar com vocês, trocada aqui Trocada Difícil virar aqui galera Mais um pedaço, eu já chego já Um dia eu acho que eu estava jogando Eu saí de Lages E eu estava, era sete horas da noite Eu saí de Lages E cheguei em Goiânia umas meia noite Cheguei em Goiânia Estrada Nem parei no posto, fui direto Comenta aí embaixo galera Qual vídeo você está gostando mais De Free Fire ou de Truec? Galera Se vocês deixarem muito, muito like mesmo E se inscrever no canal para não chegar a 30 inscritos Eu posso trazer para vocês Euro Truck galera Euro Truck para vocês Mas você tem que deixar muito like E galera, vi aqui agora que nós estamos no lugar errado galera No mapa, olha aqui Olha bem no cantinho aqui galera Nós estamos, olha Vamos andar com o errado Eu tenho que voltar tudo de novo Tudo de novo Mas vamos seguir a viagem O importante é isso Agora Porque Viagem é longa Consegui a viagem aí galera E isso é muito puro Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado também galera Não se esqueço Está um monte de coisa lá Os caras quando ficam na pista eles ficam devagar E quando você vai chegando perto vai freando e vai rápido Não entendo galera É muito difícil isso Não entendo Não entendo Não entendo Mas não entendo Aia Não entendo Eu então Eu quero dizer Eu quero dizer Eu não entendo O que é? Vouath Estar E SAVA Tchau, tchau Tchau, tchau E galera, se vocês deixarem muito, muito comentário e muito like Posso fazer pra vocês outra parte, tá galera? Outra parte, de novo, porque a viajinha é longa, galera Não dá pra viajar longa assim, porque cansa, né galera? Se eu tiver que ter dado ruim aqui Eu paro o caminhão e trago a outra parte pra vocês Vocês deixarem muito like, nem comentar Deixa só o freio motor Vamos ver se consegue parar aí Parar aqui nessa rocinha aqui, galera Ai, bateu isso O único que o cara não para Eu paro aqui Parar aqui de baixo Só o fim aqui Tá fazendo muito bala Vou trocar Salvar né galera E galera O vídeo é que eu estou aqui Se vocês gostaram, comentem aí embaixo E falow E você pode dragar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.